A Fiat está projetando um SUV da picape Toro para lançar no Brasil. Eu sou Edilson Santos e vou trazer os detalhes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. É, então quer dizer que a marca italiana entrou de vez no mundo dos SUVs com mais um lançamento. Só que dessa vez será um SUV maior para concorrer com os SUVs de categoria médio compacto. E qual é o SUV que seria concorrente dele? Bom galera, temos um exemplo bom em o Tiggo 8. Agora um ponto interessante que seria para esse SUV é se ele tivesse 7 lugares, né? Até porque aqui no Brasil quase não existe concorrente para SUVs com 7 lugares. Mas até o momento a gente não sabe se será com 7 ou 5 lugares. Sobre o design dianteiro fica fácil para a gente trazer aqui informações para vocês, porque com certeza ele deverá ser bem parecido com a picape Toro. E a novidade fica então por conta do design traseiro, né? E lembrando que design traseiro é o calcanhar de Aquiles para os projetistas de design automotivo. Mas eu creio pessoal, eu pelas minhas experiências aqui, eu creio que esse SUV terá uma linha bem próxima aí, ou seja, similar à do Jeep Compass. Com certeza eles vão buscar algo parecido que tem bastante sucesso aqui no Brasil. E o SUV que tem bastante sucesso aqui da Stellantis no Brasil, com certeza, todo mundo sabe bem disso, que é o Jeep Compass. E é de bastante interesse buscar, né? Design que já tem sucesso no mundo, né? E o Jeep Compass é sucesso no mundo, não só no Brasil, mas no mundo também. Então o design traseiro poderá ser bem parecido ao do Jeep Compass. Galera, não repara a minha voz que eu estou um pouco rouco, a voz está bem ardida, mas vamos seguindo para o conteúdo do vídeo. E agora então vamos falar aqui sobre as motorizações. Como ele será derivado da picape Toro, com certeza, ele também usará as mesmas motorizações. Então, sob o capô, o novo SUV da Fiat, que ainda não tem nome, deverá ter um motor 1.3 turbo com 4 cilindros e injeção direta de combustível e uma potência máxima de até 185 cavalos de força abastecido com etanol e 180 com gasolina. O torque de 27,5 kgfm e associado a um câmbio automático com 6 marchas. Provavelmente também ele deverá ter uma versão a diesel. E se tiver uma versão a diesel, ele também terá tração 4x4, a mesma da picape Toro. E nesse caso ele seria um SUV bem equipado, né galera? E interessante para compra. Até porque outra coisa, né? SUV 4x4 e a diesel aqui no Brasil é difícil ter. A maioria são os SUVs médios grandes, que são eles o Toyota SW4, o Mitsubishi Pajero Sport e o Chevrolet S10 Trailblazer. E o SUV tendo uma versão a diesel, ele usará o mesmo motor da picape Toro 2.0 turbo diesel, com potência máxima de 170 cavalos de força e um torque de 35,7 kgfm. A transmissão automática com 9 marchas da ZF. Agora falando um pouquinho também sobre o interior, com certeza o SUV também usará os mesmos componentes, o mesmo interior da picape Toro. Que por sinal temos aqui um interior muito bonito. E no SUV com certeza também vai deixar ele bem bonito. É, eu creio que no geral pessoal esse SUV vai ficar muito lindo e bem completo, né? Até porque o design de base é a picape Toro, né? E eu particularmente acho a picape Toro linda. Ela é bonita, né? Não é feia. E o novo SUV, como eu disse pra vocês, que ainda não tem nome, vai ficar bonito. Se ficar igual a Toro, com certeza vai vender muito bem. E aí fica aquela pergunta, né? E aí, Fiat, por que vocês já não lançaram esse SUV antes? Perderam vendas na categoria de SUV? Porque a Fiat vende muito bem aqui no Brasil. E com certeza um SUV vai cair muito bem nessa categoria de SUV médio compacto. E aí, será que ele vai ser líder também de vendas igual a picape Toro? O que vocês acham? Bom, se o produto ficar bom, como eu disse aqui, né pessoal? Vai vender sim. Então é isso aí galera, eu trouxe pra vocês aqui as últimas notícias do fabricante Fiat para o mercado brasileiro. Se você gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, bye bye, tchau tchau, hasta luego e tchau obrigado!